A Operação Conjunta promete dar mais fluidez ao trânsito de Goiânia. O motorista que não cumprir as regras de trânsito pode sentir no bolso o peso das infrações. A oitava fase da Operação Trânsito Livre, realizada pelo Departamento de Trânsito de Goiás, em parceria com a Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Secretaria Municipal de Mobilidade, percorreu os arredores da rodoviária de Campinas e região do Capuava, em Goiânia. A gente quer, na verdade, proporcionar mais mobilidade ao cidadão e aí fazer com que o motorista, aquele inflator, ele respeite. É uma operação que circula toda a Goiânia, começamos na Canaã e assim estamos circulando o município de Goiânia, que é o mais emblemático, o mais problemático. O intuito da operação é combater irregularidades do trânsito, desde autuações à retirada de sucatas estacionadas em locais irregulares. O presidente do Detran Goiás, delegado Valdir Soares, diz que a intenção é educar, nem que seja pelo bolso. Infelizmente, na dor, no bolso, o motorista está sendo educado, a caneta, nem caneta mais, né? Com o celular, as autuações estão ocorrendo, mas autuação, fiscalização, também é educação. Então, infelizmente, a gente vai estar tendo que agir com essa firmeza e com essa dureza para poder educar o motorista goiano. Nós estamos trabalhando intensamente na educação do trânsito. É claro que a parte fiscalizatória também está sendo realizada, porque, às vezes, a gente, infelizmente, tem que doer no bolso do cidadão para poder ver se começa a respeitar a legalidade, dar fluidez ao trânsito.